Lições da Bíblia com o Pastor Estina Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de abril até junho estamos estudando o tema As Três Mensagens Angélicas. O assunto da semana é a boa notícia do juízo. E o tópico de hoje é o juízo e a misericórdia de Deus. Pelo fato de vivermos num mundo cheio de injustiças, temos certa dificuldade de entender a justiça de Deus. Ao mesmo tempo, não é muito fácil compreender a misericórdia de Deus. Para podermos entender pelo menos o mínimo necessário, temos que olhar para a cruz. Ao olharmos para a cruz, vemos o real e verdadeiro equilíbrio entre a justiça e a misericórdia de Deus. A cruz e o juízo revelam que Deus é justo e misericordioso ao mesmo tempo. A transgressão da lei requer a morte do pecador. Porque a justiça declara, o salário do pecado é a morte. Mas a misericórdia de Deus responde, o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Tudo isso está em Romanos capítulo 6, verso 23. Se a lei pudesse ser alterada ou abolida, seria desnecessário que Jesus morresse. A morte de Cristo confirma que a lei é eterna e a lei é a base do juízo. No Apocalipse 20, onde fala sobre o juízo, a palavra de Deus diz que seremos julgados de acordo com nossas obras. Somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. Agora, como é que nós podemos entender isto? Vou tentar explicar da maneira mais simples possível. No Sermão da Montanha, Jesus nos ensinou que pelos seus frutos os conhecereis. Está em Mateus capítulo 7, verso 16. E em João capítulo 15, Jesus disse que se permanecermos nele, que é a videira verdadeira, daremos muitos frutos, isto é, boas obras, obras da salvação. Nossas obras revelam, sim, nossas escolhas e nossa lealdade a Deus. De acordo com Efésios 2, versos 8 e 9, somos salvos pela graça mediante a fé. Mas quando Cristo nos salva, ele nos transforma. Efésios 2, 10. As boas obras realizadas pelo poder do Espírito Santo não nos salvam, mas testemunham que nossa fé é genuína. O segredo é permanecer em Jesus. Ele afirmou, Sem mim, nada podeis fazer. Está em João capítulo 15, verso de número 5. Quanto mais perto ficarmos do imaculado caráter de Cristo, tanto mais forte será o nosso desejo de sermos transformados à sua imagem, e tanto menos pureza ou santidade veremos em nós mesmos. Mas, embora devamos reconhecer nosso estado pecaminoso, temos de confiar em Cristo como nossa justiça, nossa santificação e redenção. Não podemos contestar por nós mesmos as acusações de Satanás contra nós. Cristo, unicamente, pode pleitear eficazmente em nosso favor, pois ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos baseados, não em nossos méritos, mas nos méritos de Cristo Jesus. A boa notícia do juízo é que, quando os filhos e filhas de Deus são julgados, os méritos de Cristo é que contam, e não os nossos. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. E por bondade, lembre-se sempre das palavras de Jesus, passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Eis que venho sem demora. E lembre-se que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. João 5,39. Eu sou o pastor Estina, e este é o seu programa. Lições da Bíblia diariamente com você. Pela graça e misericórdia de Deus.